Eu gostaria de passar o microfone para o senhor e ou para quem está aqui, fique à vontade. Se alguém tem alguma pergunta para perguntar para o Sr. Zé, faça a pergunta. Se alguém tem, levanta a mão ou vem para cá. Vem para cá, pode vir, fica aqui. Quem quiser ficar à vontade e fazer alguma pergunta, aproveita a oportunidade. Então, o seu nome, seu dedo. Meu nome é Ademir, sou de Pirituba. E a minha pergunta, eu já conversei com ele antes. Mas, após feito essa polinização de frutas diferentes, você conseguiu uma variedade nova. Plantou, cresceu, deu fruto. Certo? Você vai replantar aquela semente e esperá-la produzir. O tempo dela? Cinco, dez anos, o tempo que for. Na verdade, com três anos já dá para receber o resultado. Ah, é? Isso. O que é bom, se deixa lá, o que não presta, corta embaixo. Uma coisa também me perguntam, e eu gostaria que o Sr. Zé respondesse. Pergunta assim, por que tem variedade de fruta e de uva, ou porta-encherdo, que tem um número? Por exemplo, 571, que é o porta-encherdo que o Santos Neto criou. Por que é 571, barra, seis? O que o seis quer dizer quando um colecionador está separando a planta? O que é o seis? Porque quando veio a barra e o número depois, é o quê? Essa escolha foi o quê no momento? Olha, da uva, eu não sei dizer para você, mas do pêssego, na verdade, tem diversos números em série, depois do traço, é o ano que foi cruzado, né? O ano do cruzamento? No primeiro ano do cruzamento. Você sabe fazer sem planta? No caso do Regi. Por que o Regi final 56? Porque a planta 56 que deu o Regi. A planta 56, não em 1956. Não, 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 foi cruzado em 18, então você vai ver na planta do Regi, por exemplo, da Patriz, está lá, 80, 55, 80, 55, que é o número da planta, né? Sim. É assim. Então, toda planta de fruta, quando tem a barra e um número depois da barra, é a seleção que o pesquisador fez, a planta mais bonita, daqueles 50 pêssego do mesmo tipo. Aquele que deu certo. Aquele que deu certo. A planta que ele viu que deu certo, naquela coleção toda igual, ele separa uma planta que vai ser a multiplicadora de muda de corpunha no futuro. Isso, é isso. Então, estou perguntando, porque muita gente me pergunta, e eu preferi o seu Zé responder pela experiência dele, para que quem, por ver que eu estou postado, muita gente me perguntou, então a resposta já está dada. Porque da barra. Vocês entenderam? Tem para entender? Tá. Seu Zé, você quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa que eu deixei de perguntar? O que o senhor gostaria de falar? Não, não, não. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta de alguém? Vem cá, vou na canta. Eu vou levar o microfone, depois eu levo para ele. Pode perguntar. Eu vou fazer o que? Por que a semente não é a porfunda? A burbura? A semente, você diz, na criação. Não, aí ele vai, agora entendi a pergunta. Ela está perguntando, por que que na criação se usa semente? Porque a semente é aquele que foi hibridado e está lá dentro, a planta, ela vai nascer. Tem que plantar? Aquela semente para virar a árvore que foi selecionada. Não sei se o senhor Zé vai responder melhor do que eu. É porque, na verdade, a fruticultura é como a nossa família. Você faz um cruzamento de uma matriz, pegando um certo pólio de uma variedade, você se cruzar sem flor e ligar sem flor, você vai ter cem sementes diferentes. Você vai observar aquela que não presta para ser corta e uma que tem futuro de ter uma nova variedade. Porque deu fruta, porque deu fruta. Isso, a fruta bonita, isso já batiza ela e já põe, aí tira a borbulha para enxertar. Tá? Está falando longe, estou bem. Não, mas a borbulha, para quem não sabe, muita gente é nova, o senhor Zé vai mostrar aqui o que é borbulha. Então, uma planta já nasceu com peça. A pessoa plantou a semente, especialista, que é uma planta frondosa, bonita. Eles tiram na época da enxertia, que normalmente é maio e junho, está certo? Enxerto, maio e junho. Também se faz em dezembro, certo? Faz, faz. Está certo? Aí tira-se a borbulha desta planta mãe, que o pesquisador separou, começa a fazer as mudas para entregar no mercado daquele país. A borbulha, para quem nunca viu, muita gente não sabe, o senhor Zé daqui a pouco, né? Aqui é a mesa de trabalho dele, tá? Veio da NASA. Essa é a mesa, moderníssima. Viu? Tem idade da minha irmã. Pode falar a idade da mesa? Eu tenho idade da minha irmã. Que idade é? Eu tenho 63, acho. Só se você tem três anos? O senhor trabalha com esse equipamento moderno? É. E dá certo. Mas dizem no Brasil, tem que ter milhões de dinheiro para fazer um projeto andar? Eu sei. O senhor trabalha com o quê? Com a mesa e o teu canivete? É isso. É isso? Mais nada? Mais nada. Nossa. É, entendi. Vai, vai, sai. Olha o canivete dele. Mostra aí. Abre aí. Olha o canivete enxertea dele. Olha aí, pessoal. Olha a pegamenta dele. É isso que ele trabalha. A gente está saindo a peça. É. Olha a ferramenta dele. É isso, gente. Gastei mais de 100. É. Então, é assim, então. Para quem tem noção, quem tem um pouco de prática, eu tenho um pouco de prática, o seu Zé é 500 vezes mais do que todos nós, o que faz a fruta acontecer no teu pomar não é produto tóxico no chão, não é agredir na planta, nem no solo. É olhar a planta, como sempre falo, deixar a planta aberta para entrar sol, matéria orgânica no solo, nada de judiar a planta. Como estão judiando muito a planta com produto tóxico no planeta, os pumares no Brasil e no mundo estão entrando em regressão e estão comendo veneno. Aqui tem uma pequena amostra que eu trouxe da nossa chácara, que era mais que o pessoal conhece. Aqui é o peixe do cavalo, do peixe Madokinawa. Esse aqui é o Regis. Essa muda é do seu Zé, tem uns 15 anos. Regis, desculpa. Não, Bilt. Bilt. O nome diz Bilt B2. Ulti, duas utilidades. Bilt. Então, ele serve para comer, ele é muito firme, amarelo dentro, é usado para doce, porque ele não dissolve na panela de pressão ou na panela comum. Então, essa muda que eu tenho, é nova. Eu tinha uns 25 anos atrás que morreu, plantei outro uns 12 anos que eu peguei do seu Zé. Essa é uma planta que eu tenho. Eu tenho uma planta de cada tipo de pisco, né? Você sabe. Ela é pequena, mas eu tenho 16, 18 mudas. Cada um é um diferente do outro, né? Eu aprendi um pouquinho com ele, que é meu aluno. E esse aqui, esse é muito importante. Seu Zé conheceu bem, esse é chamado Pérola de Taquera. Lá em Taquera, para quem não sabe, no passado, de 1930 até 1975, era o maior produtor de pisco do estado de São Paulo. Não tinha outras regiões. Pisco, agora, de 25 anos para cá, 30 anos, tem várias regiões do estado de São Paulo, certo? Mas antigamente, nos anos 30, 40, 50, era Itaquera ou não era? Itaquera e São Roque, né? E São Roque, perdão. Mairim, né? Mairim. Mas Itaquera, pelo que eu sei, só me corrija, é um pouco antes que Mairim. Ah, sim, isso. É isso? Então, isto, esse pisco de Itaquera, que a gente tem uma muda com a gente há muito tempo, e o seu Zé fez cinco mudas para mim uns anos atrás, e ano passado eu fiz mais três para mim, essa, quando vocês vão me pegar na mão, sente o aroma dela, isso é uma pérola de Itaquera, porque quando eu abro ele com a faquinha, dentro dele é meio amarelado, cor de pérola mesmo, da pedra, a pérola. E ele é carnudo, muito pesado, olha o peso dela, Suzane, olha. É. Ela é massuda, ela é carnuda, ela é muito interessante. Como ninguém conhece, eu tenho essa planta, eu trouxe uma fruta, da pérola de Itaquera para vocês conhecerem. Uma curiosidade, um ano e meio atrás, eu tenho uma muda guardada ainda, está numa lata bonita, porque entrei em contato com o pessoal do Corinthians, eles me retornaram, um ano e meio atrás, onde eu sugeri para o documento para eles lá, que plantasse uma muda da pérola da terra, dentro do jardim, do quintal, do estádio do Corinthians, já que lá é Itaquera, e essa planta, a pérola de Itaquera, que eu iria plantar com o Genilson, olha o Genilson. Vem cá, Genilson, chega aqui. Vem cá, meu braço direito, vem aqui do lado. Encosta aí. Então nós temos uma muda guardada com a gente, é um ano e meio, e ainda não ocorreu, talvez o Corinthians tem problema, uma série de atividades. Eu estou aguardando o contato novamente com a direção do Corinthians, eles aprovaram, me telefonaram, dizendo, foi colocado na diretoria a ideia de comentar um pisco da Itaquera, alô, alô, aprovaram, e que eu aguardasse o tempo que eles iam definir para plantar no local que eles têm lá no estádio, num jardim lá qualquer. então a nossa intenção é devolver uma muda perto de Itaquera dentro de cidades de futebol e ali ser contada essa história que Itaquera dos anos 25, 35 até 75, 85, quando começou a acabar o pêssego, era a colônia japonesa que criaram essa variedade de Itaquera, pelo que os antigos falavam em terrazes, não tem data exata. entre 1950 e 1955. Essa planta foi criada por um pesquisador japonês, que eu não sei quem é, não se sabe o nome, mas foi criada, foi hibridada lá em Itaquera. Só lembra bem desse nome que é da tua época, só lembra disso? Lembro, sim, opa. Na coleção do Yacê no passado, só lembra-se na coleção de mais de 60 variedades de pêssego, vocês tinham isso numa matriz no campo ambiental de vocês? Tinha, sim. E pelo que o senhor está vendo, é ela mesmo ou eu estou enganado? Não, era não. Então, é. Veja como isso vem do meu avô. Desde moleque, a gente viu isso na chácara, lá em Ferraz, eu sempre fiquei de olho nesse pé e eu já, dos meus 12, 14 anos, que o meu pai ainda era vivo, eu já de olho nesse pé porque eles contavam a história desse pé e meu ouvido já estava colado no pé de pêssego. E eu de olho pensando, não posso perder essa planta. Então, o pé antigo que eu vou plantar nos anos 50, secou em torno de 79, viveu mais de 35 anos. Quando a planta começou a definhar que eu percebi, ainda tinha material verde para tirar, naquela época, em 78, 80, já conversa de 37 anos atrás, eu fiz duas mudas para mim, de borbulha. Eu enxertei, fiz duas mudas e ficaram. Foi as que viveram até agora. Até agora. começaram a definhar, começaram a definhar quando eu tirei dois, três galhos bonitos e trouxe para o Sr. Zé do ano passado, foi? No passado é de atrasado. Uma vez eu fiz cinco mudas, depois nove mudas. Por isso. Essas mudas eu distribuí para os amigos e duas que o Sr. Zé fez, eu guardei comigo. E outra que eu enxertei agora, agora, em maio, junho, que eu fiz, uma muda bonita, nós plantamos no fundo Cachá, que o Genilson ficou lá, plantamos. Então estou agora com três matrizes da Pérola da Terra. Pérola da Terra é um coxonilha da Terra, estou delirando. Pérola de Itaquera. Então estou com três matrizes para que eu tenha material de multiplicação. Não existe isso na feira há mais de 30, 40 anos. Não existe. Esse pesco está esquecido. Mas ele é firme, saboroso e muito carnudo. Eu vou dar uma sugestão, vou falar uma bobagem, não sou especializado em pêssego, em coisa nenhuma. Mas eu imagino, seria bom se o seu Zé falasse um pouco dela para as pessoas que o senhor atende, produtor de pêssego, que cada um tenha pelo menos uma planta dela, produtor profissional de pêssego, que tenha só essa variedade, a Pérola de Itaquera. Se alguém quiser, e se eu não tenho bastante material dela, se alguém quiser, se o seu Zé pedir, eu trago umas varietas, ele pode fazer alguns enxertos para quem queira, eu trago, o seu Zé faz as mudas, vocês vêm, conversam com ele, a partir de junho, julho e agosto, as mudas vão estar prontas. É uma sugestão, se alguém quiser, muda da Pérola da Terra, o seu Zé pode fazer algumas mudas em maio e junho, quem quiser, pede aí, fala, vai. Vem aqui, peraí, deixa eu levar o microfone. O que eu gostaria de sugerir, as pessoas que querem me interessar, é. Olha, o senhor está roubado, a região é encrenca agora, o senhor se vira, depois vocês dão um nome para o seu Zé, ele faz uma lista, ele pega o telefone e tal, aí em maio e junho, eu trago o meu material, os galhos bonitos, eu vou ensinar o seu Zé a enxertar, que ele sabe, eu venho dar um treinamento para ele. Eu já fui no seu fit, você tem um cavalo, não, o quinal, o quinal, o quinal, o quinal, alguma coisa tem aí. Quando você planta, eu não entendo de uva, de pêssego eu não entendo, quando você planta a semente do quinal, ele vai vir como o cavalo. Ele é o quinal, ele vai... Enxerta em cima dele depois dos meses, de gordura. É isso que eu queria saber, o senhor Zé vai mostrar. Mas qualquer tipo de semente, você planta... O quinala, que é um cavalo próprio para o estado de São Paulo. Ele é o cavalo, como se fosse o 766 para o uva. Mas você enxerta por borbulha. O senhor Zé vai mostrar o que é. E esses daí que já são, você planta... Não, esse eu tiro a borbulha do galho, tiro a borbulha, não, eu vou mandar galho desse pesco para ele, galhos com três palmas de tamanho, dele, galhos, e ele vai tirar a borbulha e vai enxertar aqui na hora no cavalo que ele tem aí. Ah, não, porque você falou, que a gente coloca a semente no chão? Oquinala. Seu oquinala, mas não pode ser qualquer um. Oquinala enxerta em cima do quinala, no estado de São Paulo. Oquinala é o cavalo do pêssego. Perfeito. Acertou. É isso aí. Não só pêssego, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor Zé. Muita gente vai querer perguntar. O cavalo o quinala, que se tem se enxertado 20 anos para cá, o senhor usa ele também para enxertar a nectarina e a meixa? O quinala vai ver em todos os pêssegos e nectarinas. Agora, uma coisa que o pessoal quer saber. Já vi gente falar em computador, que é coisa triste escutar, que nectarina, o senhor vai dar risada, não rica, o pessoal fala por aí na internet que a nectarina foi um cruzamento 20 anos atrás de pêssego com maçã. O senhor pode falar o que é nectarina? Não sei dizer. Nectarina não sai de um pé de pêssego? Ele é cruzamento de maçã? Não, não deve ser. Não, então, estão ensinando por aí que nectarina é cruzamento de maçã com pêssego. Não é, gente. Nectarina é uma fruta que nasceu no pé do pêssego que não tem pelo. Ele é pêssego, ele não é maçã. Dizem que ele é mais maçã do que pêssego. Não existe isso. Nectarina vamos chamar de pêssego sem pelo. Ponto final. É chucarinha, né? É, é nós. Tá bom. Pera aí, fala. O senhor quer saber como que ele, o negócio da polinização lá, como que ele tira com o pincel de uma flor para passar mal? O senhor Zé daqui a pouco ele vai fazer só uma brincadeira de uma muda enxertada que é borbulha. Na hora ele vai fazer uma simulação o que seria o que você quer saber. ele faz na prática aqui nessa grande mesa que veio da NASA. Faz alguma pergunta? Na uva. Pera aí, pera aí, cara. Na uva você faz para a gente pegar a minha gada e a Isabel para começar. No pêssego seria o quê? Boa pergunta. O que o Carlos está perguntando, seu Zé? O que o senhor indica para todos nós que somos leigos, qual seria os pêssegos mais fáceis de cuidar no nosso clima? O senhor acha que a pessoa vai produzir um pouquinho e não vai ter muito problema com sarna, com o dedão da fruta, etc. O que o senhor orienta o pessoal? Não só de pêssego, o que o senhor acha de mais legalzinho de ameixa ou de nectarina? E todos os melhores o senhor diz que tem menos problema de doença em geral? Bom, na verdade do pêssego eu acredito que seja douradão e aurora, né? Porque ele é bastante resistente e ele vai bem para o seu clima. Então, respondido, Carlos, douradão e aurora de pêssego seria, vamos dizer assim, a uva niagara, vai bem em qualquer lugar e dá menos dor de cabeça. Essa é a tua pergunta, não é? Isso. E nectarina e ameixa, o senhor diz que é melhor de trato, que não é tão complicado em termos de doença. Bom, ameixa, na verdade, a mais rústica é essa centenária. As demais, todas elas têm problema com doença, hein? Então, ó, ameixa, quem quer ameixa trabalha em cima da variedade centenária que eu tenho três pés comigo, que o senhor Zé me forneceu cinco ou sete anos atrás, tá? Carrega bem, não dá doença, é uma ameixa muito saborosa, ele tem uns pés bonitos ali atrás, além do senhor que tira a borbulha, o senhor tem tua matriz aqui. Tem. Daqui a pouco, quem quiser ver o pé matriz dele, desta centenária, e o senhor Zé depois vai mostrar alguma coisa de pêssego, alguma matriz, daqui a pouco nós vamos pra lá e ele vai mostrar essa planta matriz da ameixa centenária, tá? Agora, eu gostaria que o senhor Zé pegasse uma muda de pêssego que já foi enxertada, só para o pessoal ver o que é borbulha, mas entender o que é. O senhor dá uma pequena explicação. Escolhe o que o senhor quiser. Uma bem jovem aqui ou não? O que o senhor quiser. Tô quimando, é, dor é dourado. Hop, hop. Peraí.